Toda minha vida Uma salva de salva para o nosso homenageado, galera! Parabéns, Edson, por ser tão amado, mas principalmente merecedor dessa homenagem. Quem tá te dando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de salva. Palmas para a Rosinha! Meu amigo, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha de verdade de coração. Primeiro, Edson, relaxa que mulher adora ver eu me chorando. Queria convidar vocês pra vir mais pertinho do Edson, chega mais aqui do casal. Edson, isso, vem aqui todo mundo pra ficar mais bonitinho. Geralmente, quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas têm, Edson, é olhar pra mim, pro meu carro e pensar assim, meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato! Você viu que rira que pensaram, né? Mas uma coisa, meu amigo, você pode ter certeza absoluta, Esse tipo de homenagem, só realmente um homem que sabe como tratar uma mulher, tem o privilégio de receber. Esse tipo de homenagem não é qualquer homem que recebe. Esse tipo de homenagem quem recebe é o homem. Quando a Rose me chamou pra te dar esse presente, ela se entregou de corpo e alma Pra que esse momento fosse realmente especial e perfeito. Hoje é seu aniversário? Não. Hoje é dia dos namorados? Não. Hoje é simplesmente um dia em que o seu amor resolveu gritar pra todo mundo o quanto você é importante e especial na vida dela. E só esse gesto, já mostra o carinho e o amor que essa mulher tem por você. Só a forma como você recebeu essa homenagem, já mostra o amor que você tem por essa mulher. Tem muita gente, meu amigo, que diz assim, Ah, homem é tudo igual. Se você despertou tanto amor em uma mulher, a ponto de ter o privilégio de receber esse tipo de homenagem, você, meu amigo, é exemplo vivo que existem aqueles homens que fazem e fazem. A diferença na vida de uma mulher. Parabéns por ser tão amado, mas principalmente merecedor dessa homenagem. Uma salva de palmas pro nosso homenageado, que ele merece mesmo, né galera? E eu tenho uma... Fica lá do ladinho dele, fica lá. Fica lá do ladinho do seu amor. A dedicação pra te dar esse presente, ela foi tão intensa, ela foi tão especial. Tudo que você tá vendo e ouvindo, tem o toque pessoal do seu amor. E eu tenho um recadinho mais que especial pra você. Eu imagino que você deve estar morrendo de vergonha e muita gente deve estar pensando assim, essa mulher é louca. E eu, eu realmente eu sou. Tô louca por você. E eu gostaria de te demonstrar de uma forma que ficasse registrado pra sempre. Eu queria te dar um presente. Aliás, não é só um presente pra você, mas principalmente pra mim. Porque o meu presente é você. O homem que há 13 anos me escolheu e que eu também o escolhi. O homem que cuida de mim, que me protege, desde quando nos conhecemos. A gente briga, fica com raiva um do outro, mas mesmo assim, eu nunca deixei de te amar. O casal perfeito não é aquele que não tem problemas, mas é aquele que apesar dos problemas, eles sempre permanecem juntos. E podem existir mil obstáculos, mas nada, nada fará esquecer o amor que eu sinto por você. Mesmo que eu morra. Eu atravessarei até os mares mais, mais profundos. E não existiria água o suficiente que afoque o amor que eu sinto por você. Eu subiria até a montanha mais alta do mundo só pra te ver. E de lá, eu gritarei o seu nome só pra ver se você me ouve. E se viu me ouvir, eu diria uma só frase. Eu te amo. Essa homenagem é principalmente pra te agradecer. Te agradecer por existir na minha vida. Obrigado pela família que você me deu por fazer de mim uma mulher completa tão feliz e tão realizada. E se às vezes a correria do dia a dia me impede de dizer que eu te amo e que às vezes você pensa que eu não te amo, me perdoe, mas eu te amo muito, incondicionalmente. acredite, você é e sempre será muito, muito especial e muito importante pra mim. E eu não fiz essa homenagem pra você se sentir o homem mais envergonhado do Jardim Hebron. Eu tô fazendo essa homenagem pra você se sentir o homem mais amado do universo. Eu te surpreendi, não é? Mas acredite, eu vou te surpreender ainda mais. Muito obrigado por fazer parte da minha vida e da minha história. Amo você incondicionalmente e amor, se prepara porque hoje o bicho vai pegar uma salva de palma, galera! Cartinha escrita de próprio punho pra você, meu amigo. Pode bater palma que ele merece não, galera! que ele merece que ele merece seja que ele merece o bicho. Olha, Edson, eu queria dizer que... Sendo que eu entendi, eu acho que ela quis dizer que o bicho ia apegar porque ela vai dar conta de luz pra você pagar. Brincadeira. Eu acho que você tem um dos maiores patrimônios que um ser humano pode ter. O carinho, o respeito, uma mulher que vale a pena compartilhar a tua vida e a tua história. E eu queria que você agradecesse esse presente, porque a tua mulher já falou demais pra você. Escreveu uma carta e se entregou de corpo e alma. E eu queria que você agradecesse esse carinho. Eu vou te dar uma força pra te inspirar, quer ver? Pessoal, palmas pro Edson! Em primeiro lugar, eu quero dizer que te amo também. Em segundo lugar, o que tem que agradecer aqui é eu, por ter dado quatro filhos maravilhosos pra mim. E outra, adorei e amo cada vez mais que você, a minha... Ai, que dor! Uma salva de palmas, galera! Mas eu acho que a pessoa que nos contratou tinha que falar também. Vocês não acham não, galera? Tem que fazer um discurso, não tem não? Discurso! Discurso! Fala o que vem do coração do seu amor. Bom, eu quero dizer que ele é e sempre será o grande amor da minha vida. Uma salva de palmas, galera! Bom, pessoal, não é todo dia que se recebe uma loucura de amor, principalmente se não tem nenhuma data em especial. Então, galera, bora cumprimentar o Edson, afinal, ele merece. Vamos cumprimentar o Edson, hein, galera? Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro, mas sincero, sei que fui capaz, fiz até demais, te quis. Foi bonito, te amei, te mostrei, te mostrei, que o meu amor foi o maior. Foi bonito, me doei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei. Hoje eu acordei, me vei a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me vei a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, bom dia, meu bebê Bom dia, meu bebê Foi bonito, foi, foi isso, foi verdadeiro Mais sincero, sei que fui capaz, fez até demais E no seu trecho, te amei, me mostrei Que o meu amor foi mais louco E no meu, me entregui, pois que é Chorei, chorei No seu acordo, terminei a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo meu bebê Hoje eu acordei viver a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Hoje eu acordei viver a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Meu amigo S, eu vou fazer uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer E nunca tive oportunidade, posso? Então eu vou fazer, corta pra mim aqui meu filho Corta pra mim, ei que beleza Parabéns de verdade por ser tão amado, merecedor dessa homenagem Por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade Meu querido, corta pro canto, corta pro casal Vamos finalizar essa homenagem com uma beijoca de novela Valeu galera, tchau pessoal Tchau 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 Tchau